E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, como assim gente? Fui ali no farmácia e já gastei 300 conto? Que isso? Vamos diferenciar essas coisas aí, né meu Brasil? Tá muito caro e ó, não tem quase nada nessa bolsinha. Mas vou compartilhar aqui com vocês. Comprei esse mousse hidratante da Nivea, que é maravilhoso. Hidrata muito, ele é pro banho, sabe? Maravilhoso. Comprei também esfoliante corporal da Nivea, que é muito cheiroso. Você pega assim, bota nas pombinhas e faz a esfoliação, aí fica sedosa. Comprei também demaquilante da Nivea, ó, esse daqui. Eu gosto bastante, limpa, tira tudo. Nivea, você podia me patrocinar, né? Porque é coisa da Nivea, né? E esse creme hidratante aqui da Nivea também, que eu adoro, adoro. Comprei cotonete, pra limpar o nosso canal auditivo, né? Comprei salsodine, que é a faixa de dente que eu uso, carne de minhas sensibilidades. Comprei também, gente, ó, óleo de cabelo Niele, que é de óleo de coco. Eu adoro esse óleo aqui, gente. Fica muito bacana no cabelo. Comprei também coisinhas pra fazer unha, lixa, esse palitinho aqui também. Comprei mais o que? Ah, comprei esse escaldapé aqui da Granada, que é muito, muito bacana mesmo. Ele bota na água quente e fica ali relaxando. Nossa, que delícia. Tem um aroma maravilhoso. E esse shampoo, que é o shampoo que o meu amor usa, mas... Pra ele serve realmente como 2 em 1, que é shampoo e condicionador. Pra mim ele até meio que hidrata o cabelo, mas eu tenho que finalizar do meu jeito. Porque senão meu cabelo não fica bacana. Mas ele limpa de uma maneira que o cabelo fica altamente limpo. Você sente até aquele alívio, sabe? Ele é maravilhoso esse shampoo aqui, ó. Shampoo Dimension 2 em 1. Também comprei coisinha pra testar com vocês. Comprei essa máscara aqui. Comprei essa máscara aqui também de carvão, né? Que ela... Ai, caiu. Que ela faz espuma. Comprei, eu vou tentar experimentar aí com vocês. E eu comprei, gente. Esse creme aqui porque eu vi a Julie Molina. Pra quem não segue é uma YouTube de BH. Ela falou que é muito bom esse creme aqui. Eu falei, vou comprar. Vou comprar, né? Tô falando. Olha, ele tem um cheiro maravilhoso. Não sei se vai estar pegando aí. E você vê a consistência dele. Olha isso. Você balança, balança, o negócio não cai. E ele é muito cheiroso mesmo. Ele tem 450 gramas. E foi 45 reais, se eu não me engano, esse creme aqui. Então eu gostei muito. Aí depois eu faço até um vídeo. Na verdade, vocês estão experimentando. Eu faço um vídeo explicando. Aqui as partes que falam. Que hidratam, se hidratam. Aqui como é que pode usar. Vou fazer um vídeo pra vocês, pra testar. E foram essas, gente. As minhas comprimas. Somente isso. Isso tudo dá 300 reais. Quando a gente fala... Quando até eu falo assim, eu falo, não é mentira. Mas não. Deu 300. Deu 300, ó. Aqui, ó. Cadê? Tem a nota? Deu que dobrar aqui. Vamos aí. Só não sei se vai perder aí, ó. Até mais. 300 e lá vai fumar. 300 e 3. Absurdo! 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 Mas foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você já usou algum produtinho daqui, ó. Já deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Porque se alguém já não tem ousado, ele vai ficar sabendo e vai procurar usar, né? Então, se inscreveu, compartilhou, ó. Beijo, uma ótima semana. Seja com Deus. Fui. Tchau! Tchau!